Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha casa e dê licença para entrar na tua casa, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha, eu estou na série de vídeos, pode ver que está mó bagunça, a pia é cheia de louça, enfim, tudo para vocês, para mostrar o melhor para vocês. E hoje eu estou vindo com um andamento da série de pizza, como você pode estar fazendo pizza no conforto do seu lar. Hoje eu vou ensinar vocês a cortar o bacon em cubo, em cubo, por quê? Porque se você for comprar em cubo, ele vai sair mais caro, então você comprando a manta assim e sabendo cortar bem fininho, ele vai ficar show de bola, ele vai ficar em cubinho, vai ficar excelente para pizza, tá bom? Então acompanhe o vídeo, esse vídeo aqui é explicativo, preste atenção que a gente vai para a pia, onde eu vou estar mostrando para vocês como fatiar ele, cortar ele em cubinho, tá bom? Essa é a missão desse vídeo. Eu estou vindo com uma série de vídeos fazendo pizza no conforto do seu lar. Então eu preciso mostrar para vocês várias dicas, que nem já mostrei do brócolis, já mostrei do molho, e hoje eu vou mostrar o bacon, como que se corta o bacon. Já deixa o like para fortalecer, vai ajudar muito no andamento, do crescimento do canal. Se inscreva para quem não é inscrito e seja bem-vindo para quem está chegando agora. Muito obrigado pelo carinho. Então bora na prática. Crianças, não pega na faca. Crianças, fica longe do fogão, tá bom? Está ouvindo, criançada? Criança, não pega na faca e fica longe do fogão. Valeu? Aqui é trampa adulta. Até nós já se corta, imagina criança, né? Então no lugar de criança é brincando. Bora fatiar o bacon! Então galera, vou estar mostrando para vocês como que se fatia o bacon, tá? Para deixar ele em cubinho. A pia está extremamente limpa, beleza? Então vou fatiando. Coloca um pano embaixo, para você não se preocupar, tipo, de correr, né? Você está se cortando. A faca tem que estar bem amolada, tá bom? Então vou estar mostrando para vocês aí. Vou tirar minha aliança aqui que vai engordurar tudo. Ó, a gente vai fazer o corte como? A gente vai cortar assim, ó. Beleza? Fina! Com calma, com cuidado, para não se cortar. Vamos cortar aqui, de fora a fora, tá bom? Assim, ó. Bacon é bom demais, hein? Quem gosta de bacon? Sem desespero, tá? Vamos cortar aqui, ó. Tenta seguir nesse padrão. E assim, a gente vai até aqui, tá? 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 Tá vendo, ó? Vai chegando lá. Aqui, ó, é um couro. Ele não chega a cortar, não pode cortar o couro. Tá vendo, ó? Nenhum se solta. Se se soltar, não tem problema. Mas não pode cortar o couro. O segredo tá aqui. Tá? Toma cuidado. Corta com cuidado. Porque é gorduroso isso aqui, né? Pode escorregar na sua mão aí. E nós não queremos isso. Chegar aqui na pontinha, você vira. Sempre com extremo cuidado, tá, galera? Toda fatiada. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fatiar aqui, ó. Tá? No mesmo segmento da finura. O padrão, ó. Tá vendo? E aqui, ó, não tá cortada, ó. Certo? A gente não quer cortar aqui. O que a gente vai fazer? Fatiar pra cá agora. Ó. Vai vendo. Sempre com muito cuidado, tá? Criançada. Fica longe da faca. Vamos fazer de fora a fora, tá? Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem aí. Aqui, ó. Ó, ó os cubinhos lá. Tá vendo? Não tava nem mostrando ali, ó. Não tava assim, ó. Mas aí, ó. Tá vendo? É isso que a gente quer, ó. Beleza? Beleza? Não pode cortar aqui. O couro. Aqui deu uma pegadinha. Mas não tem problema, não. Porque a gente quer isso aqui, ó. Olha, ó. Que lindo. Agora a gente vai fazer os cubos. Como a gente faz os cubos? Tá vendo aqui, ó? Pega lá o máximo possível. Bem devagarinho, ó. Então, vai daqui, assim, ó. Tranquilamente. Tá vendo? Só a superfície, pra ele ficar fininho. Vai serrando, ó. Devagarinho. Tá vendo? É isso que a gente quer, os cubinhos, ó. De boa. Tá bonita, hein? Aí, ó. Rapidinho. Tá feito. Isso aqui, você joga fora? Que nada. Isso aqui, você coloca no feijão. Só colocar no congelador, lá. Coloca no feijão, depois. Fica maravilhoso. Aí, os cubos. Tá vendo? E tá os cubinhos, ó. Show! Tá vendo aí, ó? Tudo em cubo. Lindo. É só ter paciência, tá? Pra você não se cortar. Tá bom? Show! Olha o tanto de bacon a gente tem. Viu aí, como ficou? Show de bola? E em cubos. E rende, ó. Legal. Claro que quando ele dá, você vai fritar ele. Ele vai dar uma encolhida. Não tem como. Mas se você quer, ó. Fica prático. Em cubinho. Ficou, ó. Maravilha. Ficou excelente. O corinho aqui, vou guardar pro feijão. Lembrando a vocês, que dá pra congelar tudo. Tudo. O que tá na playlist, dá pra congelar tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, show de bola, né? É isso aí. Agora já tem até um corinho pra dar um gosto no feijão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Deixe o like aí se você gostou, se você curtiu. Compartilha, se você quiser. E tamo junto. Até o próximo vídeo aí da série. A playlist está completa na descrição, tá bom? Até os próximos vídeos ser colocados lá, tá? Beijão.